E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Adriano do canal Card Games Brasil e estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal. Mas antes, gostaria de pedir a sua ajuda. Para isso, basta você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se não for inscrito, se inscrever no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você quiser contribuir de alguma outra forma, é só mandar e-mail para adriano.mtg70.com Inclusive, você lojista, que tiver interesse em patrocinar o canal, fique à vontade. Vamos agora para o vídeo de hoje. Pessoal, estamos aqui de volta para mais uma Gameplay no nosso canal de Pokémon TCG Online. Estamos aqui, o nosso comandante, o Arthur, vai comandar mais um show para vocês e nós vamos agora fazer algo diferente. Vamos lá. A gente vai nesse desafio do treinador. Desafio do treinador. Porque a gente quer treinar com o nosso deck novo. Um deles, né? A gente tem mais de um deck novo que a gente mal jogou. A gente tem uns quatro. Vamos aí com... Colhe a relâmpago, filho? Então pronto, bora lá com ele. Mas... Mas... A gente vai contra o Mickey. Plata não. Plata... Acabou de enfrentar Daniel, eu sei. Ele é simpático. Quando acaba o jogo, mas enquanto estão jogando... Qual nível que a gente está jogando? Sete. Mas na verdade... Plata não... O nível do desafio do treinador. Desafio do treinador não tem problema não. A gente joga em qualquer coisa. A gente encontra em qualquer um. Não, a gente não resolve o desafio diário, não. Desafio do treinador é uma coisa independente do desafio diário. É simpático. O que é interessante é treinar pra conhecer o deck que a gente não conhece. Olha, já tem evolução. Olha, já tem evolução. Dá pra colocar. Estranho. Por que dá pra colocar o que é esse aqui? Não, não tem. Por que dá pra colocar ele se ele está junto? Não é. Que opulha é essa? Mas é uma coisa boa. Vamos ver. Se você for o segundo lugar de Pokémon, vai ver. Se você for o segundo a jogar e esse Pokémon estiver na sua mão, enquanto estiver preparando seu jogo, você poderá colocá-lo virado para baixo como seu Pokémon ativou no banco. Que coisa, que Pokémon mais loucão. Ainda não vai para evoluir. Mas ele já está evoluindo. Largada elétrica. Largada elétrica. Por isso que ele larga rapidamente. Por isso que é a largada elétrica. Vamos lá, que dá esse Pokémon bom. E pronto, esse aí é o Treco. Tricol. Tricol que vai evoluir para o Pokémon mais importante desse deck. Então, Libby. Exame de energia. Exame de energia. Opa. Não, não, não bota agora não. Vamos colocar a energia aqui. Entendi. Nesse aqui. Ora, o Luke está lá. Comprar o Camulativo. Falca não. Mas dá pra dar uma pontada. Eita, vai bater a energia de pouquinha. Esse Pokémon é bom, viu? Era só para ter clicado. Desculpa, eu estou luz. Estranho. Vamos lá, finalizar. Vai, coloca nele. Olha aí. Colocamos duas energia em um turno só. Essa é boa. O que que ia acontecer? Deu 20, né? Vamos ver. Bota-se esse lá, tu. Ah. Pera. Eu vou ir. Com habilidade. Olha só, viu? Com habilidade, filho. Aqui, ó. Quando um de seus pokémons é nocauteado, pelo dano de um ataque do seu oponente, você poderá mover uma carteira elevada daquele pokémon. Ah, vai só fazer com nocauteado. Pode jogar para o seu Nogueira, que é venha a 40. Jove, jove. Não, vai dar 60. Ele já dá 40. Opa. Eita, que coisa boa. Tem a bola ninho? É, bote a bola ninho. Outra bola não? Que a gente descarta. Não, a gente põe bolas. Essa e essa. É, é. É, é. Boa ideia, filho. Descartar o latune, o outro e a bola ninho. É. Para pegar o pokémon que a gente quer. A gente vai pegar a evolução. Desse aqui. É. Vamos lá, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele. Pronto, tá aí o septicai. Sept, septile. Eu acho que é mais ou menos. Septile. Ele só precisa de uma, tem energia. É, uma energia. A cada energia que ele tiver no campo de batalha, ele dá 20 de dano. Peraí, deixa eu ver se... Marca de resgate não, mas não tem resgate só quando tem pokémon. Não temos pokémon, só tem um, quer dizer, para não dizer que não tem nenhum. A gente tem? Não, tem só um, aquele que a gente jogou, descartou. Vamos lá, vai dar 60 de dano agora. Então sim! Peraí, se a gente precisava. Agora eu vou colocar nisso aqui, ó. Hum, não acendiu. Vamos evoluir. Se você sair coroa desse ataque. Joga uma, sai coroa, descarte uma energia ali, ah. Ah, mas não, mas é ele. Ó, peraí. O que é isso aí? Imitadora. Baralho assomou seu baralho em seguida, comprou uma carta para cada carta na mão do seu oponês. Três. Ele dá vinte vezes a quantidade de energia ligada aos pokémons. Caraca, não baralho. Eu jogo. Deu uma carta, é. Vai comprar três cartas. Não, não dá vantagem não, mas virar de final. Outro inimigo tá duro. Vamos lá, mais um Carga Dupla. Tá ruim que ficar sem energia. Vocês veem que esses robôzinhos são mais fracos. E o robôzinho não são... Eita, perdeu. Energia. Não, eu nem vou jogar o professor Nogueira. Joga imitadora? Não. Não, aí vai perder as cascas. Vai embaralhar o nosso pep. Não. Não, pode ir para o professor Nogueira mesmo. E a gente quer comprar a carta. Opa, energia lá. Joguei aí. Nesse. Não, sim. Pode ser. Bote naquele outro. Tem problema não. Bota em outros diferentes não. Pode botar em outros agora. Vou colocar no chute zap. Vou chutar o zap. No próximo turno ele já tá dando oito. Nesse aqui, né? Não, pode colocar no de novo. É. Nele ele basta uma vez. Ah, dá e basta só uma vez. Mas isso aqui dá mais dano com a sua energia. Não, mas ele, ó. Presta atenção. Esse ataque causa 20 de dano. Vez a quantidade de energia ligada a todos os seus pokémons. Então, ele precisa só de energia dele, na realidade. Os outros podem estar nos outros pokémons. O que a gente coloca nesse agora? Vou colocar aqui. Vou lá turno. Isso aqui? Não, lá turno. Lá turno. É, lá turno. Lá turno. Lá turno. Lá turno. Manipa. Manectric. Manectric. Oh. Olha, cor boa. Formatou o evolução de Septilo. Vai evoluir? Não dá. Ai, não? A gente morre no próximo? Não, a gente consegue nem morrer. Tá ruim esse negócio. Eu tô gostando disso, não. Coloque ele no... Nesse. Não, coloque nele ali. Nesse? Não. Quem? No verdinho ali. Nesse. Não. Eu faço um lanterne. Lanterne. De novo. Eu faço um 3 pra bater. Eu faço esse jogo. Eu não gosto desse robôzinho por isso. É fácil ganhar com a vida. As vezes eles não trabalham mais com isso mesmo. Mais uma gente morre. É. Não mexe. Tá querendo morrer nele. A gente vai apelhar agora, né? É. A porcada tá violenta já. Já bem que morrimos. Coloca o nosso subtile. Esse. Agora você acha que é porcada. A gente coloca isso aqui, né? É. Claro. Olha. Coloca a energia mesmo ali. Espera aí. Olha quanto é que tá dando de dano ainda, ó. Tá dando agora, ó. 20 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes de dano. Dá 165 de dano. Olha aí. Vamos atacar. Tempestade poderosa. É covardia. Ah, meu Deus. Não vou amanhecer. Ah, meu Deus. Vamos colocar aqui. Vou abrir. Vamos atacar então. É. Só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Embaralho sim. Embaralho sim. Embaralho sim. Embaralha a sua mão no seu baralho. Como é? Eu tira de troco. Eu tirei. Embaralho. Embaralha a sua mão no seu baralho em seguida compre 5k. Não é bom, hein? Eita. Vamos jogar esse aqui, né? É, pode ser. 3 exigir. Esse aqui. Oh! Substituição. Maca de resgate. É, não bateu nada não. Bateu só. Ganha morte. E é, mais uma. Vítio só em 180 pontos de dano. Muito dano. Vítio só. Uhul. Olha o Mickey, foi mais uma vítima da gente. Eu não ganho nada com isso. Ah, está no nível municipal. Primeira vitória de 12. Mais 11 vitórias e a gente ganha um troféuzinho. Lindo. Vamos mais uma vítima. Uma rica? Eu não sei se é com rica não. Volte ali pra trás. Eu acho que é porque a gente... Ah, é que depende do lado do começo. Mas já venceu de todos, né? Não, a gente não tinha que comer neita não. Tinha que comer neita? Não. Mas só que os nossos pokémons de plantas são fracos contra os de luta. Não tem nada não. Isso aí é treinar... Treinador, esses treinadores e robôzinhos são fáceis de ganhar de qualquer jeito. Eles dão, às vezes, um pouco mais de trabalho. Bora. Então eu vou colocar a de mais difícil de todos. Não, coloque na ordem. A gente tem que derrotar 12, 12. Tudo de pagar o troféu. Coloquei o neito mesmo. Vamos ver se pode ficar na juje. Só pra ver. Olha, eu falo no neito, no neito, no neito. Coloque no neito. Vamos jogar. Vamos jogar com o neito. E aí, campeão. Ah, aqueles caras são amigos do meu irmão? Eu falei que vocês eram bons e eles quiseram ver. É, esse gente eu acho que não pegou nenhum aves. Olha, dentro do meu irmão. Qualquer por favor. Vamos logo. Colocamos o xixô. 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 Bolaninho. Vamos buscar o nosso amiguinho. Tricol. 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 Hummm. Meu Deus, quem coloca energia? Meu Deus. Nele. Nele. Quem? Não, não. Coloca lá mesmo. Isso aqui. Não, quem coloca no amiguinho. Isso aqui. Não, coloca lá. naquele outro, porque o de pé é nervoso demais. É, né? A gente dá uma face na cara dele depois. Vem que quanta. Não, é porque a gente não pode fazer nada agora. Olha, nosso... Ai, de pé não foi só o que se fez. Mas a gente é fraqueza a luta, paizinho. Olha, fraqueza a luta. É, mas ele não tá com o bocadinho aqui, tá com o bocadinho aqui, tá com o bocadinho. Deixou a gente adormecido. Que droga. Ai, já acordou. Toma, rezado. Ticamos mais fome. Como o Twinkle, que vai virar o Sceptile, ou precisa só de uma energia de grama, de planta, a gente pode colocar só na hora que for jogar ele mesmo. Ele descartou a energia. Ele descartou a energia da gente? Sim. Que droga. Ele descartou a energia da gente? Sim. Ele descartou a energia da gente? Ele descartou a energia da gente. Ele usou esse aqui, ó. Ai, que droga. Descarte a energia ligada ao Pokémon Atido Sofonejo. Que droga. Só pra atrapalhar a gente. Só pra não fazer nada. Ele vai jogar a outra. Quanto aposto que ele vai jogar a outra? Grande bola. Quanto aposto que eu vou jogar a outra? Boa, meu. Boa, meu. Boa, minha. Boa, minha. Boa, minha. Boa, minha. Boa, minha. Pelo menos ele não vai te focar. Ai, que droga. Procura até 4k de energia básica em sua baralha. É, enfoca. Um, dois, dois. Dei uma elétrica agora. Outra elétrica? Outra elétrica. Duas elétricas. Duas elétricas, é melhor. Porque a gente tem que ter um Pokémon elétrico aí. Como a gente não pode bater porque tá duvido. Ouia. Então coloca um energia de Twinkle mesmo. de grama só um grama que bate e vamos ver o que aquele bicho ali faz vamos só olhar o que ele faz é o dance dance first bater e correr procura 3 pokémon no seu baralho e coloca no seu banco se você colocou algum pokémon no banco desta forma poderá trocar esse pokémon por um dos seus pokémon no banco eita ficarão repentino, jogue uma moeda, se cair caro o pokémon ativo do seu oponente será paralisado muito fraco esse pokémon nem acordando ai vai trocar por esse aqui vai dar dano olha o bicicleta olha os dois caras de seu baralho e coloca um deles ahah a gente acordou agora você se deu mal muito mal bolatempo que coisa linda vamos torcer para cá e para a mesma cara putz grila meleca droga mas vai dar dano vamo lá ataque de raios você pode descartar todas as energias elétricas se fizer isso esse ataque causará 70 a mais não descartar não não descartar não baixa de 70 tom o 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 droga 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 é uma choque ai e eita lele só coloca o chute zap aí é o trick é o trick é é é rascou esse aqui esse daqui é ele é eu me esqueci o que eu ia dizer opa agora depois vai botar o gosma sério? é dá não dá sim dá não? ah é porque a gente já jogou né hum chute zap dá um chute zap nele antes que a gente morrer sim só isso vai morrer vai morrer vai morrer também vai morrer também não coloca agora tá tudo bom o villain conseguiu? bote uma energia espera ai nossa coloca não 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 você coloca uma vai trocar agora os pokémon coloca uma energia ai no no qualquer um deles coloque nele que ele tá mais gusma o jogo gusma ele vai escolher o que tá mais fraco dele ali um basicão sem energia um basicão sem energia um basicão sem energia não esse é um basic muito forte não só tem é bote o tem esse aqui uma corrida forte não não coloca esse ai mesmo aqui o mais fraquinho machope 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 ah merda é uma surra de calda troca lá eu não quero colocar um nosso troca o nosso droga olha ai ah que droga o cara usou um pouquinho ela isso ajude tá complicando a nossa vida ai gente até extra a queda coloca outra energia ai vou jogar a dama coloca outra energia aqui a dama vale a pena? a dama não compra até 6 cartas? não pode tem 4 cartas de energia baixa ah sim energia baixa é jogue uma energia no 1 2 1 tá bom vai tá bom coloca uma energia ali olha que nem 1 4 coloca energia no pro galvino mesmo ali não 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 coloca em 1 não 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 eu to colo recuo recuo vamos colo sim vamos recuo e colocar outra ali vai vai não lâmina de folha não não tome ele vai ter um negócio de poção a gente precisa comprar o certo uau tem algum pokémon morto? tem né? vamos resgatar quem? o atome não coloque os 3 ali coloque aquela opção de colocar os 3 coloque esses 3 pokémon de volta é é um baralho de 3 é esse esse é é esse é é esse não 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 que é que a dota vai vencer do mesmo jeito O que a gente comprou para ganhar assim? Olha como ela é cabecinha do balanço. É, vamos pegar o Snover agora, que é exatamente o que vai evoluir para aquele ali. Pronto. Opa, pronto! Vai, coloca energia nele. Bola, bola, você pode jogar outra bola, outra bola, outra bola, pelo amor de Deus. O que eu coloco? Um Snover? Não, é. Joga um fora desse e joga uma energia elétrica. Não, a gente vai pegar a evolução daquilo ali. Um Twinkle pronto. Bravaio. A gente já está dando 100 de dano com o Teptile. 5x20. É, é, é por isso que a gente vai jogar. Tempestade poderosa, meu amigo. Tchau! O jogo virou, meu amiguinho. O jogo virou, meu amiguinho. O jogo virou, meu amiguinho. Não, não. Coloca um bom Snover, filho. É bom Snover. É bom Snover. Eu só ia colocar energia nele. Não, você ia colocar no Snover. Porque precisa de 4. Espere um minutinho. Pronto. Não, não, não. Eu não coloco energia. E ele? Uma Bomb Snow. Ai, não dá bom. E agora eu coloquei outra energia nele. É muito mal, pai. 141 Mas a bomba snow combina Ele comba com o septile Ele coloca uma energia Então já estamos com 7 energias 7x20, 140 de dano Mata qualquer pokémon dele Opa, evoluindo já Agora acabou Se fosse jogando contra o pessoal Eu tinha desistido Tá muito forte 160 de dano já 160 de dano, 8x Vamos lanter Vamos evoluir o xixau Vai dar dano, a gente vai morrer A gente tá ganhando fácil Eita Não morreram Baixa músculo, eu vou dar uma pancada maior Doideira, eu vou topar a mão dele Vai evoluir o xixaui Vai evoluir o xixaui De novo Muito tranquilo com a gente né Vai dar quantia? Não, vai estar no xixaui Quanto faz Tá ganhando bem 180 de dano já Tome 200 Tome Ganhamos E é mais uma victory Mais uma vai ser? Mais uma victory A gente já ganhou 770 de dano Então pessoal, a gente vai ficar por aqui né Porque já foi muito tempo Já tá com mais de meia hora de vídeo E é isso aí pessoal Você já sabe né Se você gostou e não foi inscrito Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Naquele grupo de whatsapp Dos seus amiguinhos Que gostam de Pokémon TCG Online E não esqueça Ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Porque se você não ativa Você não recebe E não sabe que saiu novidade no canal E é isso aí galera Até a próxima aí Fui